E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho, essa aqui é uma Saveiro Summer, igual eu mostrei do lado de fora do vídeo, a gente instalou o volante do Fox, do Jetta, Polo, que é modelo até 2016, sai esse aqui, agora já tá saindo outro, o MK7 que eu tenho os vídeos aí mostrando também, vou mostrar aqui o funcionamento pra vocês, iluminação, funcionando perfeitinho, em harmonia com o resto do painel, intensidade, eu consigo baixar também aqui na chave, abaixou a intensidade dos botões, pode ver que abaixou a intensidade vai aumentar, consegue abaixar a intensidade e aumentar, fica tudo originalzinho, buzina, seta, volta perfeitamente, é um trampo que fica 100% original, a gente sabe que esse volante não vem nesse modelo de carro, até porque é uma G3, mas a gente procura fazer o máximo original possível, pra parecer que até veio no carro mesmo, pode ver aqui atrás ó, o sistema fica todo originalzinho, hard disk, os encaixes, tudo perfeito ó, tudo bonitinho, o hard disk vem aqui, dá a impressão até que é o original também, do carro né, aqui é um painel, e o funcionamento é igual aos outros né, volume menos, mais, música pra frente, música pra trás, aqui atende telefone né, o telefone tiver conectado alguém te ligar aqui você consegue atender o telefone, aqui é o mode que muda todas as funções que o rádio tem né, você aperta e segura, o som desliga, você dá um toque ele liga de novo, do lado de cá, troca a pasta, apertei o mudo aqui, pasta pra frente, pasta pra trás e rádio manual né, pra frente e pra trás, pra cima e pra baixo é a mesma coisa, fica todas as funções, o mudo e o menu, muda FM1, FM2, FM3 e AM, e ainda você consegue mudar vídeo, foto e música no USB, se tiver né, você tem um USB que tenha vídeos, tem a foto e tem a música, você consegue selecionar tudo aqui, então fica todos os botões funcionais né, e fica bem legal a estética do carro e tal, e é muito prático né, também, porque você consegue ter todas as funções aqui, hoje em dia você toma multa por tudo né, então você não precisa tirar a mão do volante por nada, até pra atender o telefone, tudo bonitinho, beleza galera? Esse é mais um pouco do nosso trabalho, espero que gostem, quem gostou deixa seu joinha, se inscrevam no canal, que sempre vai estar fortalecendo o nosso trabalho aí, a gente vai estar podendo ajudar e dar um tchan né, legal nesses carros que dizem que não é possível e tal, mas é sim, não é um bicho de sete cabeças, funciona tudo normal, a buzina, tudo bonitinho e com detalhe a mais que é os botões né, e é isso aí, um forte abraço a todos aí, e até o próximo vídeo, valeu galera, até mais!